Olá a todos do canal do YouTube, estamos aqui no Axis 2644, motor 457, calibragem de válvula, certo? Aqui o que ocorre aqui? A calibragem de válvula desse carro é 4060, 40 admissão, 60 escapamento, certo? Então só para você ficar ciente, certo? Os balancinhos menor é a admissão, os maiores escapamentos, ok? A gente já botou lá embaixo no ponto, eu vou lá embaixo daqui a pouco mostrar para você, está vendo aqui? A calibragem está até marcada, a gente já fez aqui, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9, certo? Essa é a calibragem, aí você roda o motor lá 360 e bota no ponto novamente e vem na sequência ao contrário, que você não marcou, certo? Você vem ao contrário para poder fazer, ok? E aí é o seguinte, voltando é 12, 11, 10, 8, 5, 4, ok? Na sequência, a primeira que você faz é 1, 2, 3, 6, 7, 9 e ao contrário é 12, depois você dá 360 no motor, só para recapitulando, o motor está no ponto lá e aí você bota lá embaixo, que eu vou lá, o sexto vai ter em balanceamento e o primeiro vai estar preparado para a calibragem de válvula. O sexto aqui está em balanceamento, 6 cilindros e o primeiro está pronto para a calibragem, então a sequência é 1, 2, 3, 6, 7, 9, ok? Aí você roda atrás em 60, o primeiro passa a ficar em balanceamento e o sexto fica aberto para a calibragem, aí fica 12, 11, 10, 8, 5, 4, ok? Essa é a calibragem, eu vou lhe mostrar lá onde é que você deixa no ponto, onde você vê, certo? A gente já calibrou aqui e o número da calibragem é admissão 40, escapamento 60, motor 457, certo? Do 26, 44, 25, 44, todos os 457 a mesma coisa, só os 5 aqui que eu vou olhar aqui embaixo. Estamos aqui debaixo do carro, mas eu acho que vai dar para vocês verem aqui, está vendo aqui? Ao ponto aqui, certo? O furo aqui, onde está meu dedo, vou pegar uma chave de fenda aqui para mostrar melhor. Está vendo aqui? O corte no volante, beleza? E aí você bota aqui, olha, nesse, nesse, aqui, olha, certo? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não faz muita diferença não. Você pode botar aí, certo? Aqui, olha, no bico desse aqui da carcaça aqui, está tudo certo, ok? Como está aí no meio aí, beleza? Aí depois se dá 360, está no ponto de novo, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo aí, a todos do canal, certo? Ok? A todos do canal aí, até o próximo vídeo aí, dá seu like, se inscreve no canal aí.